Olha essa loja gente, olha os produtos que tem aqui, a partir de 10 reais, sim, tem a modinha que você gosta, porque é chiquérrima o nome desse fornecedor aqui, gente, tem alguns diferenciais aqui, viu, vou mostrar peças de 10 reais, umas blusinhas incríveis como essas daqui que são 13 reais, vou mostrar pra vocês, hein, e tem body, tem aqui também uns biquinis, vamos falar de tudo isso, essa daqui também, essa blusinha faz muito sucesso, os vestidos, o longo, tem muita coisa na chiquérrima, aí o que eu ia falar pra você logo de cara, que você vai gostar, vai deixar a curtida no vídeo, é que eles entregam, enviam pelos correios, a partir de 6 peças, meia dúzia já enviam, isso é bom por quê? Porque você pode testar os produtos, pode testar com sua clientela, você não tem aquela confiança, quer um fornecedor novo, não tem problema, pode pedir, vocês aceitam Pix, tanto aqui na loja, quando vier comprar, ou se você for comprar aí da sua cidade, pra envio no correio, ônibus, transportadora, e o que é legal, se você está em São Paulo, cidade de São Paulo, tem envio por motoboy, a partir de 6 peças também, mas Fernando, eu gostei dessa loja, hein, gostei, e quero saber se eu for aí, o mínimo é quanto? 3 peças já é atacado, 3 peças já é atacado, olha por exemplo, vou mostrar essa peça aqui, ó, que é um croppedzinho, né, é um croppedzinho, ele é de ribana, gente, é 10 reais, 10 reais, ribana é aquele que tem aquelas listinhas, bem destacadas, aí tem blusinhas aqui, de 13, blusinhas de 13, mas quais são, Fernando, são essas daqui, olha só, eu vou mostrar algumas aqui nas cores, olha as cores que tem, 13 reais, vou tirar pra mostrar aqui pra você, ó, olha como é que ela é, tem um elástico atrás, mas tem tamanho, Fernando, tô vendo sim, eu tô vendo o G, o M, e tem também M e G, tá bom, não, tem o P, M e G, porque o M já é, né, um tamanho mais reduzido, então tem M e G, né, olha a preta, gente, esses detalhes em cima aqui fazem toda a diferença, vou falar de tudo isso, então vou mostrar aqui, esse aqui é um bode diferenciado, mas aquele com qualidade, olha só, tô mostrando, esse aqui tá a partir de 18 reais, 18 reais, tô vendo essa blusinha aqui no Animal Print, ó, e ela é uma blusinha que parece que tem um forro aqui por dentro, olha só, tem uma parte com forro aqui em cima, hein, ou seja, mais reforçada, essa aqui tem tamanho único, né, tamanho único, veste até um 42, e o preço dela? 15 reais, 15 reais, 15 reais, olha, tem outro modelinho de Animal Print, é o mesmo ali, aí eu tô vendo essa aqui que dá pra usar como ciganinha, né, uma ciganinha aqui, macaquinho bata, gente, olha aí, ah, tá aqui embaixo, macaquinho bata, qual o preço do macaquinho bata? 45 reais. E ele é viscose, né, viscose. Tem mais cores? Sim, olha as cores aqui, estão as cores todas aqui pra você conferir. Muito bem, vou seguindo mais, aqui em cima, esse aqui é uma? É uma ciganinha. Ciganinha, ó, ó, tá vendo eu puxar ali, ó, ciganinha, e tem esse detalhe, olha só, ó, esse aqui, ó, ciganinha, 26 reais. Ainda tem uns maiôs e biquíni? Sim, verão, ainda continua, gente, até março, tá aqui, esse aqui é aquele mais largo, no lateral, quanto um desse? 25 reais. Tem outras cores? Sim, tem outras cores, olha aí, outras estampas, estão aqui todas pra você conferir. E aqui no maiô, o maiô é quanto? É um bode. Ah, tá, é um bode, eu tô achando que é o maiô, eu tava do lado do biquíni. Esse bode é diferente desse, né? Isso, é diferente. É diferente porque ele tem até um cintinho aqui, ó, olha só. E o tamanho dele é único também, né? Tamanho único. Tamanho único, hein? Aqui a maioria, aqui o tamanho máximo é G, né? Algumas peças, mas a maioria é tamanho único. Por exemplo, vou mostrar esse vestido aqui, olha só. E aquele que tem aquelas pontas, né? Quanto um desse? Esse é 43. 43. Aqui, qualquer um 43 aqui? É, dessa... Dessa faixa aqui, aqui, nessa arara aqui, 43, tô mostrando aqui. Aí mudei pra esse? 43 também. Tô mostrando outros modelos aqui de estampas. Aí eu vou vir no longo aqui, ó, que é esse daqui. Esse daqui que tem um, inclusive, tem aqui um bojo, né? Tem bojo, tem lastex aqui, tá aqui, olha só. Forrado! Ah, tem um, tem uma fenda aqui, gente, ó. Olha a fenda aqui e eu vou mostrar aqui que ele é o quê? Forrado, isso é importante. Esse aqui tá quanto? 50 reais. 50 reais. Fernando, deixa eu ver esses modelos, me ajuda aí. Vou ajudando, vou mostrando, vou tirando. É como se você estivesse vendo aqui na loja. Viscose, né? Viscose. Viscose bem levinha. Vou circular mais na loja? Sim, vou circular. Eu tô vendo as blusinhas que eu mostrei ali, aquelas que são de... Ciganinha. 26 reais. São essas daqui, né? Olha aqui, ó. Ciganinha, aquela que eu mostrei. É isso? É isso. Então, essas daqui que eu mostrei, estão ali naqueles manequins ali. Ah, mas tem mais. Mostra pra mim o vestido do manequim. Vou mostrar. Aqui está. Esse aqui é aquele de... 43 reais. 43 reais. Que nós vimos lá no fundo, lembra, gente? Então, tá aqui, 43 reais. O maior também na manequim aqui, aquele que tem a lateral mais larga, 25, né? E aqui eu tô vendo que você tem aqui uma saia envelope, é isso? Saia envelope. E tem outras estampas também, né? Isso, tem várias estampas. Só aquela estampa que tá ali, ó. Então, vamos lá nas estampas da saia envelope. Essas daqui? Isso, essa laranja, essa azul, amarela. Aqui tudo saia envelope, né? Isso. Essa aqui também. Saia envelope é aquela que tá fazendo um monte de combinação e tudo mais. Bom, gente, facilidades que você tem aqui na chiquérrima, facilidades incríveis. Por quê? Porque aqui você pode receber aí na sua residência, na sua loja, a partir de seis peças, não é? Seis peças para envio. Correio, ônibus, transportadora. Pode pagar com o Pix, que é segurança. Vem da loja. Ah, eu não aguento, Fernando. Eu vou pro Brás. Eu tenho que ficar meia hora numa fila num shopping pra tirar dinheiro. Agora é fácil, porque eles já colocaram até o Catars aqui na porta. Olha só. Utilize essa forma de pagamento. Ficou fácil pra você. E aí, você que tem loja em São Paulo, mas não quer pegar o metrô, não quer pegar o ônibus, o Uber, eu vim de carro pro Brás, gastar aquele dinheiro. Pede pro motoboy entregar. Sim, o envio sempre por conta do cliente, mas aí você conversa com eles. Tá lá, ó. Independente se você mora na zona sul, norte, leste, oeste, em São Paulo, o motoboy vai entregar, vai combinar o preço e você recebe aí com a maior comodidade. Se você gostou desse fornecedor, já deixei na tela aí, vou deixar de novo, hein? Aliás, eu vou pedir um favor pra vocês agora, que eu sempre ajudo vocês, né, gente? Agora vocês vão me ajudar. Quando vocês forem lá no Insta, marca lá. Olha, vim pelo Fernando, vim pelo Carriel. Chiquérrima importados, é o Insta. E WhatsApp, 980801314. Rua João Teodoro 973, no Box 17. Como é que chega nessa loja, Fernando? É fácil. Você chegou na João Teodoro, você tá vendo na João Teodoro, né? Aí você vai olhar. Top Shop Galeria. Você vai entrando e procura. Box 17 é esse daqui, ó. Que tá aqui a tecla de iluminação toda aqui, ó. Viu essa luz aqui? Tá aqui. É isso, gente. Então, você pode ganhar dinheiro, você pode revender, você pode ter uma renda extra. Você que tá procurando um negócio pra abrir, você que já tem um negócio consolidado, mais um fornecedor que você vai anotar aí pra você vir pro Brás ou pedir para entregar, tá bom? Espero que você tenha gostado. Obrigado a todos, obrigado pela curtida. se não é inscrito, se inscreva, que é importante pra gente. E até o próximo vídeo. Tchau!